É um trabalho que é diferente, né? A preocupação inicial foi qual? Ah, tem outras pessoas aqui, tem outro tipo de trabalho acontecendo, como acolher simultaneamente, né? Como acolher simultaneamente? Teve sim, teve bastante dificuldade porque... E era compreensível, porque eles chegavam muitas vezes sob efeito de álcool, às vezes chegavam sob efeito de drogas, e se misturavam com as famílias, nós tínhamos... Ah, ele viu uma preocupação da diretoria executiva, porque tinha crianças, tinha jovens, né? E foi bastante difícil o início. Mas é por isso que eu te digo, eu acredito, sem nenhuma dúvida, que a espiritualidade de Jesus ou os conduziu pra lá, né? E nos ajudou a nos reorganizar. Então nós tivemos que fazer toda uma reorganização dentro do nosso trabalho de sábado, que já vinha crescendo. E quando eles chegaram, nós já estávamos com um número grande de cursos. Então nós tínhamos lá, pra você, 14, 15 cursos. Na época a gente já estava em vários cursos, né? Já tínhamos uma média de 140, 150 alunos, já tínhamos o curso de cuidador de idoso, que sempre tem no mínimo 15, 20 alunos. E esse pessoal iam todos aos sábados também? Esse pessoal se juntava, né? Então, essa era a nossa preocupação. Então a gente começou a fazer uma reorganização do trabalho, pedindo forças a Deus, várias reuniões. E graças a Deus, aos poucos, né? Eles estão conosco lá. Nós começamos em 2018, 2019, mais ou menos. Quatro anos que a gente está trabalhando com os moradores em situação de rua. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças à intervenção de Jesus, à espiritualidade, hoje está completamente diferente daquilo que se iniciou. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.